o contrato de instrumento particular de sessão de direitos editados. Eu vou corrigir esse contrato, e aí o que pode ser feito? Você pode mandar a sua via pra ele. Você pode falar assim, olha, eu fiz algumas observações e algumas mudanças por questões de segurança. Acabou. Em relação ao caso que você me contou, então a estratégia lá é fazer o quê? Comodato, hein? Vai nessa, hein? Fechado? Tá. Faz o comodato. Tá. Se não dá certo o comodato, porque ela se nega a assinar, aí a segunda estratégia é arbitramento de aluguel. Então você já sabe das duas. O plano A e o plano B, hein? Vamos aqui, ó. Instrumento particular de sessão de direitos... Já protege. Ela e vocês, né? É. Todo mundo, todo mundo. Vamos lá, olha o título aqui. Vamos fazer uma correção, então, desse contrato aqui. Muito confuso ele tá esse contrato, mas vamos lá. Instrumento particular de sessão de direitos... Direitos editados. Está errado. Não é direitos editados. É possessórios. Isso aqui, se a gente for pensar numa situação que ele quer fazer uso campeão, pra ele vai prejudicar ele. Você vê como que é, né? Ele é advogado, ele mesmo fez o contrato e ele errou... É. Entendi. Ele errou o contrato, tá? Não é sessão de direitos... É. Já tá certo. Mas isso aqui você já assinou, já mandou pra ele. Ele só... Tá bom. Tá bom. Ele só pagou, na verdade, né? Ele só pagou. Então, vamos fazer assim. Vamos ajudar ele. Porque ele, mesmo ele sendo advogado, ele fez o contrato errado. Não é sessão de direitos editários. É sessão de direitos possessórios. Entendeu? Esse contrato aqui vai ser prejudicial a ele. Entendeu? Vamos lá. Vamos consertar. Vamos dar pra ele o certo. Então, aqui, ó. Sessão de direitos possessórios. Tá? Possessórios e afins. Esse é o contrato, ó. Instrumento particular de sessão de direitos possessórios e afins. Não é direitos editários. O direito hereditário tá errado, tá? Esse é o contrato aqui, ó. Aí, pelo instrumento particular de sessão de direitos, ó. Vamos consertar de novo. Direitos possessórios. E afins. Afins. Ele, ele quer regularizar isso através de uso campeão. Se ele faz sessão de direitos hereditários, ele não tá cumprindo o requisito do artigo 108 do Código Civil. Deveria ser feito por escritura pública. Que engraçado. Ele é advogado, mas ele é perdido na área do direito imobiliário, hein? Ele é perdidinho. Olha só. Depois eu vou colocar no final o parecer pra você, pra te ajudar. Instrumento particular de sessão de direitos hereditários e afins. Pronto. Esse é o título correto. Pelo instrumento particular de sessão de direitos possessórios e afins. fica, fica, fica pactuado, e faz, fica pactuado, pronto. Que faz entre si, de um lado o sedente, tal, 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 do outro lado o sessionário. Ok. Cláusula primeira. Vamos ajudar ele. Você vê, ele pagou, e ele mesmo tá... E ele mesmo fez o contrato errado. Ai, meu Deus do céu. A primeira nomeada designada sedente é filha da sua, tal, 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 tal. Ele errou aqui. Errou de novo aqui. Vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. E você vê, ele fez um contrato, ele fez um contrato que se ele vai fazer a distribuição de uma ação do escapião, ele mesmo se prejudicou. Aqui, ó. Vai embora, né? Resolve a vida, né? A vida que segue, né? Aqui, ó. Tá. Vamos lá. Vamos consertar, tá? Vamos lá. O presente contrato foi elaborado com base nos direitos processórios. Eu tô vacinado. Em São Paulo, tá indo muito bem. O problema é os outros estados, né? Rio Grande do Sul também, tá? Vejo que tá indo, né? Tá andando, pelo menos. Mas você pega os estados do Nordeste, aí, no Norte do país, aí não tem jeito. Aí é largado, né? Parece que é outro país, né? É, mas eu falo que... Eu acho que todo mundo tem a mesma capacidade, mas o problema, sabe qual que é? O povo não estuda, né? O povo não estuda. O povo quer só cobrar, mas estudar... Olha só como a gente consertou aqui, ó. Ele quis fazer um negócio no título, não existe isso, ó. Do histórico do imóvel. O presente contrato foi elaborado com base nos direitos processórios, oriundos dos direitos hereditários do espólio. Acabou. Que coisa confusa que ele fez. Ele tá se prejudicando. Vamos lá. É, enche linguiça e não sai daquilo. Ah, meu Deus do céu. É, é. Acaba até ofendendo... Acaba até ofendendo de tanta coisa que coloca, né? Mas não se protege. Ah. É, tá louco. É, né? Vamos consertar isso aqui. Pode mandar assinar direto pra ele. Não tem necessidade. A lei brasileira não obriga que tenha uma autenticação, uma orogação, nada disso. pode mandar direto. É. Tem? Tá. Ah, que legal. Não tem necessidade, viu? Não tem, não. Na verdade, você... É... Não, bobeira. É. Manda pra ele assinado, acabou. Não tem mais o que ir. Objeto presente contato. Rubrica todas as páginas e assina a última, tá? É, com certeza. É, com certeza. Não, é... O contrato de comodato eu não te cobro nada, tá? Eu te dou de presente, tá? Não tem problema não. É um contrato mais simples. Eu te dou... Eu faço... Eu faço... As devidas alterações e mando... Mando de presente pra você, tá? Eu pego um contrato que eu já fiz aqui de comodato, recente, faço algumas alterações. Tem que fazer um inventário nesse imóvel? Não, na verdade, o processo é digital hoje, né? O processo, o serviço carturário, então dá pra atuar em todo o Brasil. Eu atuo no Brasil todo. Eu tenho ações de norte a sul. Inclusive, eu tenho muitas ações no Rio Grande do Sul. Paraná tem bastante também. Olha como mudou bastante aqui. Olha como... Olha como o contrato dele tava totalmente errado. O título tava errado, ia prejudicá-lo. O juiz não ia entender que era um justo título. Então nós consertamos. Até aqui nós deixamos aqui do jeito dele. Faltou o requisito do histórico do imóvel. Você vê como ele tá perdido. Depois, o objeto do contrato. Como que você faz um contrato e não tem objeto? Nós fundamentamos conforme o enunciado aqui que existe, ó. Que é esse enunciado aqui, 492, que trata a posse como direitos sui gêneros. O objeto do presente instrumento particular é a posse. É a posse. Para todos os efeitos. Inclusive, para soma de posse em regularização de imóveis de forma originária. Referente à sala localizada. Pronto. ou seja, consertou bem, porque ele não ia nem conseguir usar isso como justo título. O objeto presente no instrumento particular é a posse. autos efe. Legal. Ai, ai, ai. É aqui. De modo. Um segundo. Bem. que se livrar dele eu também acho interessante não mexer, sabe por quê? porque quando a gente mexe no inventário o herdeiro, ele deixa de ser herdeiro ele passa a ser coproprietário a hora que ele vê o nome dele lá como coproprietário aí é onde começa a acontecer coisa ruim quer fazer arbitramento de aluguel quer fazer ação de extinção de condomínio quer vender a parte dele olha que horror o contrato se você colocar desse jeito aqui parece que, não parece que é um contrato parece que é uma declaração, que horror é, tá ruim em prática a júria tá ruim tá ruim, tá ruim vantagens, não tem nada de vantagens você não tá vendendo vantagens você tá vendendo a posse, meu Deus do céu que vantagem você tá vendendo ai, ai ai, ai ia, ai, ai ai, ai ai, ai Não. É preciso fazer tudo com calma, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não pode também jogar tudo fora, jogar tudo, não pode. O objeto do contrato. Você falou pra mim, meio calado, né? Não demonstra muito carinho, né? Olha que negócio ridículo. Olha que negócio ridículo que aparece aqui, ó. O valor ajustado foi balizado em avaliações do mercado, hein? Se você tá vendendo, não interessa a avaliação do mercado, vamos tirar isso. O que ele quer dizer com isso? Olha, estou comprando, sou totalmente errado. Outra coisa, não tem que expor você, né? Muito feio, não tem que expor você. Nós já vamos tirar isso aqui, ó. Diante da residência da sedente do Estado Unido, isso é algo seu, particular. Não interessa a ele, não interessa o contrato. É forma de pagamento, ok? É, isso é tua vida que tá em jogo, ok? Porque o pagamento, não tem nada a ver. O pagamento da quantia, ó, o pagamento da quantia será, o pagamento da quantia será de 19 mil. Acabou, não tem que falar que você mora nos Estados Unidos, não interessa pra ninguém, isso é algo seu. Só pertence a você. É, que é isso, isso aqui pode, depois gera problema até pra você. Quarta, quinta, não, conta comigo, olha só. Vamos lá, ó. Ok, ó, vamos colocar aqui, responsabilidade. É. Nossa senhora. É, eu também sou assim, eu procuro usar os melhores profissionais. Vai no médico, vai no advogado, tem que ser o melhor, né? Ó, o contrato tá ficando muito mais limpo, porque não tem que ter informação sua. Se você assina um contrato que tá dizendo que você mora nos Estados Unidos, amanhã você tem problema com o imposto de renda, se você não faz a declaração certinha, correta, você não tem que se expor, você não tem. A excelência obriga e se compromete a prestar toda e qualquer assistência, bem como a sua presença. Nossa, que absurdo. É, eu vou cortar isso aqui agora. Ó. 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 Amazão também? Que legal. Os horários. Ó. 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 Olha só, consulado. Que consulado? Sai fora. Ele tem que entender que você está vendendo o que você tem. A posse, né? A posse. Acabou. A posse. Faço, faço. Eu te ajudo sim. Te ajudo sim. Ah, já tirei cada coisa aqui. Não, tá louco. Não, é umas clausas absurdas mesmo. Assim, sei fora de... Não, tá louco. Não, tá louco. Não, tá louco. tirei esse negócio dele isso não tem que ter isso não cabe a ele, não tem nada a ver com ele tirei a sua responsabilidade porque também, você venindo a sua posse a responsabilidade é dele, ele que se vira pra regularizar, você não tem que coloquei aqui que você é não tem lógica não, não, você tá vendendo pra ele ele que se vira, ele que tem que pagar, viu eu não faria isso não já tá, não tem lógica sexta, sétima essa aqui é outra causa absurda na hipótese de sinistro de falecimento, vamos tirar o que é sinistro de falecimento? ele que se vira, não existe isso e o maior prejudicado é ele, viu porque o contrato mal feito ele vai se atrapalhar pra regularizar o imóvel ele vai ter dificuldade se ele for fazer o inventário ele não vai conseguir porque o inventário a sessão de direitos creditários tem que ser pública então ele já teria uma dificuldade aí então ele é perdidinho mesmo não, não tem sentido pronto assinatura tá ó, eu já fiz as alterações aqui agora ficou bacana ó, eu já fiz as alterações aqui que之前 vem room aí eu já fiz